É o MC Tassizo Predileto dela, ela, ela, ela Dani Barra no beat De três horas da manhã, eu vou ligar pra ela Quatro horas da manhã, eu vou ligar pra ela Vai pro beco, vai pro beco, ela que a gente se pega Vai pro beco, vai pro beco, ela que a gente se pega Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que foi dar um pega Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que foi dar um pega De mansinho, de mansinho, que eu boto na tua pepeca Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que foi dar um pega De mansinho, de mansinho, que eu boto na tua pepeca Tu senta, 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 tu senta Três horas da manhã, eu vou ligar pra ela Quatro horas da manhã, eu vou ligar pra ela Vai pro beco, vai pro beco Ela quer a gente se pega Vai pro beco, vai pro beco Ela quer a gente se pega Tu senta, tu senta, tu senta Tu quica, vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta Tu quica, vai jogar donzela E se alguém desconfia Tu fala que foi dar um pega Tu senta, tu senta, tu senta Tu quica, vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta Tu quica, vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que fui dar um pega De mansinho, de mansinho, que eu boto na tua pepeca Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que fui dar um pega De mansinho, de mansinho, que eu boto na tua pepeca Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica vai jogar donzela Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica vai jogar donzela E se alguém desconfia, tu fala que fui dar um pega Tu senta, tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar nozela Tu senta, tu senta, tu quica, vai jogar nozela E se alguém te confiar, tu fala que fui, não pega Paulinho Produções